O Lucas Leite de TTR e o Davi sabucando atrás do Lucas, hein? Tá aí o Lucas andando de TTR, a Gabriela não quis andar. Deixa eu ver o Davi andando em pé. Vai, Davi. Vai. Você tá sorrindo? Menino lindo. Ô, é de meu trilheiro. Ó, não fica a pé não, hein? Quer ajuda? Quer ajuda ou você resolve sozinho? Davi, de onde você teve essa ideia de fazer uma corrida? Fala aí quem tá aí na rua de Tebas. Ó, o Lucas Leite de TTR. E o Davi sabucando atrás do Lucas, hein? Ah, menino bom! Tá aí o Lucas andando de TTR. A Gabriela não quis andar. Ó, o Davi rapou fora. Mas o Lucas não entrou pra lá? Vi. E o Lucas aí de TTR, hein? Hoje então a gente trocou o filtro de... Trocou o óleo, trocou o filtro de ar e acertou o barulho chato que tinha no freio dianteiro. Ficou show, tá aí rodando. Ele e Davi, né, Davi? Sabuca atrás dele, Davi. Bota o pé na pedalinha. Hã? Não dá. Por quê? Ele tá longe. Tá longe, Davi? Tá? Ele já vai vir aqui pra luz, ó. Olha lá, ó. Vem ele, ó. Ó, ó. Cuidado, Davi. Chega pro cantinho agora que vem carro. Já papou? Colocou? Comiu a comida que a gente deu? Fiquei no cantinho esperando o carro passar. De novo. É uma pena que a TTR não tem farol. Mas tem um kit da SW que eu tinha na MDT 200R. Até pra ficar mais bonitinha. E como ela tem bateria, tem partida. Provavelmente dá pra adaptar esse farol. Isso é bom, hein, Davi? O que aconteceu, Davi? Resolou. É? Quer ajuda? Quer ajuda ou você resolve sozinho? Ajuda. Ajuda. Você machucou? Sim. A caixinha tá do caixa. Deixa eu passar a mão em você aqui, ó. Pra limpar. Não gostei de ver que não chorou ainda, Davi. Peraí que vem carro. Parou? Moto. Eu moto. Vai. Olha sempre pra ver se não vem, tá? Vai. A moto não sai. É. O Lucas que vem aí. Sim. Vai não sai. É, muito movimento nesse carnaval, hein, Davi? A pacata tebas tá movimentada. A TTR, ela tem uma peculiaridade. Ela tem a primeira marcha e a segunda marcha muito curta. Então, Lucas, você tem que procurar, botar, reduzir segunda, primeira, quando ela já estiver quase parando. Porque a primeira e a segunda marcha da TTR, elas são muito curtas, entendeu? Então, quando você já estiver quase parando, é quando você vai colocar a segunda e depois a primeira. Porque, normalmente, eu queria que você mostrasse, você viesse de lá e reduzisse no teu tempo. Pra mostrar que ela vai travar a roda traseira quando você joga pra segunda e depois quando joga pra primeira. Vai lá. Dá uma volta aqui pertinho. Manobra aqui pertinho. Tá aí. Enquanto isso, vai o Davi, ó. Sabucando. Pra cá, Davi. Começa a manobrar. Oi. Aí o cachorro atrapalhou. Pelo menos o barulho do freio acabou, né? Ficou jóia, né? Vai lá. Manobra ali na frente. Não há um barulhinho de nada. Vai. Reduz. Olha quem vai passando aí. Manobra aí perto. Vai pra frente, Davi. A Nanda mostrando sua performance e entrar numa garagem apertada. Dá não, hein, Fernando. Dá não, hein? Dá não, hein? Dá não. Mas tu entrou muito pra lá. Não tem espaço. Aqui. Vai ter que jogar pra cá. Chega pra cá, Davi. Nossa, dois dedos aqui. Vai embora. Vai embora. Pode ir. Pode ir. Cuidado que a cabeça do Matheus vai embora. E o Davi tá aí, ó. Sabucando. É. Arranca, ué. Vai, Lucas. Faz o que eu te falei. Chegando aqui, reduz a que perde mente segunda pra primeira. Vem o Lucas. Você reduziu, mas não soltou a embreagem. Então não dá pra mostrar. Vou deixar. Só que a gente grava de dia. O Lucas tá dando umas voltinhas aí. Entenda. Vai, aproveita aí. Valeu. Vamos pro carnaval daqui a pouco. Ó, William. Desculpa não ter chegado aí, ó. Mas o William me ajudou a tarde inteira. Queria me mostrar o trenzinho do amigo Edithébas. Só que mal o William virou as costas. Chegou a tapar da equipe aí. Tô olhando o Davi lá pra Deise trabalhar e fazer empadão. E vê o Lucão aí, ó. Ó. Viu? Não foi o que eu falei? Quando você reduz de terceira pra segunda, de segunda pra primeira, ela trava. Deixa eu ver o Davi andando em pé. Vai, Davi. Vai. Você tá sorrindo? Menino lindo. Ô. É de ser meu trilheiro. Vai, vem o Lucas aí, ó. Ó. Reduziu, solta a embreagem. Ah, moscou. Moscou. Reduziu, mas não soltou a embreagem. Então ela não funciona. Motor não funciona. É, mas deixa eu ir assim. Não, mas você não tá entendendo o que eu quero mostrar. É isso que eu tô falando. Pode deixar. Isso aí eu gravo sozinho depois. Eu mostro na minha dinâmica. É só pra mostrar que ela arrasta. Senão vai ficar um vídeo de duas horas pra mostrar um probleminha básico. Manobra a moto. Mostra aí como é que você manobra a moto, Davi. Vai, Davi. Manobra a moto. Não, não faz. É, vai. Vai. Não. Então não vai. Olá, queridos amigos. Trilheiros da categoria Infanto Juvenil Infantil. Tá aqui o nosso exemplo de trilheiro Davi. O que você vai fazer, Davi? Vai fazer o quê? Ó, não fica a pé não, hein? Hum? Ida. Senta mais na prática. Ó o Lucas, hein? Já vai até em pé, ó. Olha o grau. Grau. Davi, de onde você teve essa ideia de fazer uma corrida? Não, não é corrida, é ida. Ah, tá. Aposta de ida. Então vamos lá, hein? Cuidado, hein? Um, dois, três. Pode ir. E, ó, piloto de anduro. Vira, vira que você vai ganhar dele. Vira, 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 Davi. Anda. Rápido, Davi. Rápido. Sabuca lá pra cá, Davi. Aí você perdeu a corrida, Davi. Ó, como é que ele virou uma motoca lá, ó? Ó. Vai, Davi, vai, vai. Que ele tá conversando aqui, ó. A gente entra na frente dele aqui, ó. Vai, vai. E o Davi ganhou. Vai que a gente ganha dele aqui, ó. Vai, vai, Davi. Aí, o Davi ganhou. Vai que tá valendo ainda. A moto que morreu. De novo. Agora a segunda volta.